Bom dia galera, esse vídeo é um vídeo rápido, até porque eu estou com pouca pilha e sem recursos financeiros para gravar com a minha câmera, falar sobre a continuidade né, na verdade os nossos livros didáticos, sobretudo os livros didáticos de história, são pautados pelo positivismo histórico, portanto os livros didáticos são somente o norte, para o aluno ter uma ideia do que é o conteúdo, mas tem que ampliar suas fontes, tem que estudar em outras fontes, pesquisar na internet, artigos científicos referente a determinada matéria que esteja estudando, sobretudo na área de humanas e história principalmente porque tem que ir além para descobrir que a história é mais do que datação, é algo mais que serve para criar uma consciência crítica para os meninos e meninas que estão em um banco nas escolas, para formar cidadãos críticos, capazes de ajudar na formação de uma nova sociedade fraterna, uma sociedade que conhece os livros do passado e lutam para esses erros não ser promovidos de outra vez. E no mais galera, espero que vocês gostem nesse vídeo, dê o joinha, dê o joinha, eu não sei se eu vou poder continuar esses vídeos essa semana, porque eu estou praticamente sem pila a minha câmera e eu não estou com recursos para comprar a pila no momento, espero que todos gostem compartilha esse vídeo, dê o joinha, dê o joinha e falou!